A notícia, ela vai correr, que eu sou contigo, que eu sou teu amigo, alguém vai ter que ver A notícia vai ser espalhada, até quem não acredita vai estar no culto de ação e graça Olá gente, a paz do Senhor, estou aqui com o vereador Isaac Leite Isaac Leite, deixa aí a tua mensagem de Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos os irmãos Quero desejar um Feliz Natal, um Ano Novo de muita bênção, de muita prosperidade para todos nós Que Deus abençoe a vida desse cantor maravilhoso, que Deus abençoe a vida do nosso pastor Wanderlei E a todos os brasileiros, a todos igarassuenses, meu muito obrigado, um abraço a todos vocês Que Deus abençoe a cada um Nosso pastor agora com a sua salvação Deus abençoe a todos, ao nosso querido vereador, ao nosso cantor Ataís e a todo o povo de igarassu Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida Vai ter mudança, vai ter surpresa, vai ter banquete, tudo preparado está Que Deus abençoe a todos vocês Amém 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 Obrigado.